Olá pessoal, estou hoje aqui bem próximo da ponte do rio Maracassumé, pra cá é sentido a governador Nunes Freire mas antes que eu mostre a ponte aí já vou pedindo pra vocês deixar o seu like, o seu comentário se inscrever no meu canal e quando você se inscrever ative aí o sininho das notificações, beleza? e se você já é inscrito ele agradece, se você não é inscrito eu peço que vocês se inscrevam e todos vocês são bem vindos, fique comigo aí até o final do vídeo vou estar mostrando pra vocês agora aqui um pouco do rio Maracassumé aqui está a ponte e ali já está Maracassumé então é isso aí pessoal, fique comigo até o final do vídeo não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar também o meu vídeo, tá bom? fique comigo até o final do vídeo e vou estar mostrando agora como está a situação do rio Maracassumé está bem baixo o nível de água, está bastante seco mesmo nesse período do verão então o rio baixa bastante e que praticamente corta o rio você atravessa a ponte, olha aí como é que está, muita areia vou estar mostrando um pouco lá de baixo também então vão ficando comigo até o final do vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês como é que está aqui o rio Maracassumé se tem alguém de Maracassumé, deixa o seu like também comente aí nos vídeos, beleza? então é isso aí, vamos que vamos vocês aí que estão acompanhando aí o trabalho de Júnior Tour então é isso aí, um forte abraço pra todos vocês e deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva também, tá certo? vamos aqui, mostrando pra vocês agora como é que está aqui o rio Maracassumé olha só, estamos aqui em cima da ponte do rio mostrando agora aí pra vocês bastante baixo o nível de água olha aí, aqui tem um pouquinho mais, né? mostrando aqui lá pra frente, olha como é que está, bem seco, né? então é isso aí, pessoal vou estar mostrando pra vocês depois lá de baixo também e agora vou estar mostrando aqui a parte de cima esse lado de cá, o pessoal quase não usa pra tomar banho como é que fica, né? então, olha aí, olha como é que está em até um pouco de água mais aqui, ó só que eu acho que está sendo a parte mais funda daqui de próximo da ponte o pessoal quase não usa aqui pra tomar banho começo pro outro lado ali que eu vou estar mostrando pra vocês agora e isso aí, ó Maracassumézão ali estamos aqui olha só vou estar mostrando pra vocês também lá de baixo também um pouco de lá, né? pra que a governadora não esfreire, que eu já falei pra vocês pois é, pessoal como eu falei pra vocês que eu vou mostrar aqui de baixo olha só como é que está a situação aqui do rio Maracassuméz é bastante seco, né? a água está bem baixa ele está quase cortado muita areia aqui na beira do rio mas é isso aí então, pessoal, é isso aí não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário de ativar aí o sininho das notificações quando você se inscrever no meu canal assistam meus vídeos do início até o fim e vou deixando vocês aí agora com essas belas imagens aqui do rio Maracassumézão olha aí aqui é onde acontece olha o que é um vasinho que fica aqui na beira do rio onde o pessoal faz aí as brincadeiras de domingo é isso aí olha só a ponte aí do rio é isso aí, bastante areia vou estar mostrando pra vocês agora aqui um pouco mais aqui da beira do rio fique com essas belas imagens não esqueça de deixar o seu like o seu comentário e de se inscrever no meu canal também, tá certo? e ative aí o sininho das notificações pra que vocês possam estar recebendo as novidades e é isso aí vou deixar vocês agora aí com essas belas imagens e até o próximo vídeo um abraço a todos fique com Deus e até uma próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima